A nova atualização do Windows 10 deve chegar no próximo mês de maio. Essa nova versão do sistema operacional recebeu o código 19H1 e dessa vez devemos ter várias mudanças bastante perceptíveis para os usuários. As principais têm a ver com o menu. A partir da atualização, ele vai passar a funcionar como se fosse um aplicativo à parte e não mais uma função da base do sistema operacional. Com isso, o menu deve ganhar mais estabilidade. Por exemplo, se houver algum travamento nele, será possível encerrá-lo, sem que seja preciso reiniciar o computador. Outra mudança importante será uma espécie de preview dos aplicativos. Quando você passar o mouse sobre os botões, o menu será exibido automaticamente, sem precisar de um clique. Uma terceira mudança significativa tem a ver com a facilidade de eliminar aplicativos. Até agora, só era possível desinstalar um programa individualmente. Depois do update, você vai poder eliminá-los em lotes. As mudanças anunciadas pela Microsoft vão fazer o Windows 10 ficar ainda mais parecido com o Mac OS. No sistema da Apple, todos esses recursos já funcionam mais ou menos da mesma maneira. Resta saber se, desta vez, o update do Windows será bem sucedido. A última atualização do sistema operacional, em outubro do ano passado, criou inúmeros problemas para muita gente. Problemas que até agora não foram solucionados. O último deles, aliás, apareceu esta semana, com a incompatibilidade do Windows com alguns antiveiros. E aí, se inscreva no canal,